Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Sales, eu sou advogada, especialista em direito do trabalho e direito previdenciário e hoje nesse vídeo eu quero explicar pra vocês como que eu organizo as minhas publicações, tanto no Instagram quanto no Facebook porque existem horários, horários bons para publicar, né, que eu sei que eu vou conseguir alcançar mais pessoas e assim possivelmente eu posso alcançar algum cliente, então por eu não ter tempo de publicar nesses exatos momentos o que eu faço? Eu programo as minhas postagens e hoje eu quero ensinar pra vocês como eu faço isso lá no computador já já fica aí que eu já vou ensinar, mas antes de mais nada eu vou pedir para que você curta esse vídeo e se inscreva no meu canal para mais dicas mas vamos lá para o computador que eu te explicarei melhor Então, pra fazer a programação é bem simples, é só vocês digitarem aí no Google estúdio de criação mas de qualquer forma eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês vocês irão vir aqui no ícone do Instagram ou no ícone do Facebook, dependendo aí qual a programação se vai ser pro Facebook ou para o Instagram vou dar um exemplo aqui no Instagram bom, você irá clicar aqui irá aparecer essa página você irá vir aqui em criar publicação pode ser no IGTV, tá, ou no feed vamos lá aqui você vai selecionar a foto, tá lembrando que pode ser carrossel, sim tem algumas pessoas que acham que não pode ser carrossel mas sim, obviamente pode ser post carrossel vai ficar aqui já salva, aqui você vai colocar sua legenda, tá eu copiei e colei uma legenda aqui você pode adicionar a localização e aqui também você já pode colocar em suas hashtags, tá vou dar um exemplo aqui já pode fazer a inclusão de todas as suas hashtags aí tá diante disso vocês podem clicar aqui se vocês clicarem aqui essa publicação também pode ser programada no seu Facebook tá, se você clicar aqui em programar também você vai escolher a data aí que você quer que seja feita a sua postagem por exemplo dia 23, fevereiro às meio-dia é um horário bom um horário bom pra postar é sempre de 10 da manhã é meio-dia e meio ou de 5 e meia até 9 horas da noite 5 e meia da tarde, né até 9 horas da noite tá pronto mas para você fazer a programação também no Instagram você virá aqui em programar novamente virá escolher a data horário meio-dia e pronto gente é só clicar em programar é bem simples então é isso eu só indico esse site para você fazer programações é no seu Instagram e no seu Facebook eu não indico outro site porque em outro site o Instagram ele vai acabar é levando o seu algoritmo lá pro chão então não é indicado somente esse site mesmo mas é isso se vocês gostaram desse vídeo eu vou pedir para que você curta se inscreva no meu canal para mais dicas e não deixe de me seguir lá no Instagram e eu vou pedir Obrigado.